Isso aí galera, chegou a hora, vamos embora. Olha o JR e a aerografia aqui, salve salve. Tá pronto? Segura a luva hein. Vamos embora agora. Isso aí, tá quente hein. Ó. Isso ai Tchau tchau Barretão Até ano que vem Se Deus quiser Estaremos aqui novamente Vai ter que tirar a luva Você vai ter que tirar a luva Você vai ter que tirar a luva Você vai ter que tirar a luva Tem que parar no posto ali Abastecer Pegar o dinheiro Isso ai Bora Tá quente Tá quente Oh look O que sube E aí Tchau, tchau.